25 mil servidores públicos ganham mais do que o teto permitido por lei nesse nosso país. E eles custam 3,9 bilhões, isso mesmo, não entendo eu errado, bilhões por ano para os cofres públicos. Apesar de eles representarem 0,23% dos servidores do Brasil, o impacto que eles geram no nosso orçamento público é muito relevante. Preste atenção nessa notícia. Segundo o levantamento feito pelo Centro de Liberança Pública, uma pessoa, no caso um servidor, em 2022 recebeu por mês 302 mil reais. Dá para comprar um apartamento todo mês com seu salário de servidor público. Você deve se questionar, poxa, mas existe um teto previsto na Constituição Federal? Se existe isso, como que o próprio Estado consegue pagar tanto assim para poucas pessoas? A real é que o teto é driblado com frequência, através, por exemplo, dos auxílios e penduricalhos que a gente vê de monte por aí. E é justamente essas verbas extras que vão desenvolvendo uma desigualdade social dentro do funcionalismo público. Tá, mas o que a gente pode fazer para impedir isso? Olhar, por exemplo, para um projeto que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados em 2021, que tem por objetivo combater esses super salários dos agentes públicos, limitando esses montes de auxílios que existem por aí. E sim, o texto está há dois anos parado na CCJ. Simplesmente esperando um relator. E o ranking dos políticos com certeza apoia que esse projeto ande. E aí E aí E aí